Salve, salve galera, sou o Caio Parri, doutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje a gente está aqui no Centro Nacional do Paraquedismo em Boituva, e minha próxima vítima, o Matheus. Tudo bem, Matheus? É o primeiro salto? Qual que é a expectativa? Ah, medo, né? Medo? Medo, medinho. Gosto de adrenalina, gosto de velocidade, quando você está no lugar certo, quem veio com você para essa aventura aí? Namorado. E aí, presente. Presente de quem? Seu ou dela? Um ano amanhã. Vai ser o presente que você fez. E aí, presente. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso aí galera, fábrica de sonhos aqui Saiones aqui, representa muito Parabéns Valeu Me fala uma coisa, qual que é a sensação da queda livre? Ah, melhor coisa do mundo, a drena é a melhor que tem Galera, você que está sentado de camarote assistindo no sofá Levanta o bumom daí, vem pra cá se jogar queda livre Vem E aí 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 E aí